Não quer me ensinar a dançar? Ah tá, mas daqui não, eu perco o ritmo nesse quarto Dança, dança É no, é no, é no passe Dança mais que o Michael Jackson Balança o brim, balança o brim E a mulherada me conta aí, ó A mulherada que tá parada aí no cantinho Vem pra cá, vem pra frente, vem, vem Vem dançar, vem Chama, chama Vem dançar E passando no trenzinho Eu descobri O teu segredinho Você veio pra favela Pra sentar com os irmãozinhos Eu descobri O teu segredinho Você veio pra favela Pra sentar com os irmãozinhos Não quer me ensinar a dançar? Ah tá, mas daqui não, eu perco o ritmo nesse quarto Dança, dança É no, é no, é no passe Dança mais que o Michael Jackson Balança o brim, balança o brim E a mulherada me conta aí, ó A mulherada que tá parada aí no cantinho Vem pra cá, vem pra frente, vem, vem Vem dançar, vem Chama, chama Vem dançar E vai passando no trenzinho 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 Obrigado.